Salve nação, JM na voz aqui pra mais uma notícia do Mengão. Então fique até o final do vídeo pra saber aí todos os detalhes sobre a notícia, beleza? Mas antes disso, quero avisar vocês que o aplicativo Quai está pagando 700 reais pra quem baixar o aplicativo, isso mesmo. É só você baixar o aplicativo, link na descrição, fixado no topo dos comentários, baixe o aplicativo, só de baixar você já ganha 350 reais e usando por mais 7 dias você ganha mais 350 reais, beleza? Baixe agora mesmo que é por tempo limitado, tá bom? Depois você saca aí pro seu Pix, tá? Link na descrição e fixado no topo dos comentários. Bora pra notícia! É isso mesmo, nação, está chegando aí, Michael apresentado no Mengão, tá bom? É isso mesmo, tá? Segunda-feira, como eu já vim adiantando aí na semana pra vocês, e agora é oficial, segunda-feira, dia 3 de outubro de 2022, Michael será apresentado na equipe do Mengão, tá? Ele conseguiu a rescisão contratual, está nos últimos detalhes da sua rescisão contratual pra poder voltar ao Brasil, ir direto para o Rio de Janeiro e, obviamente, ser apresentado de novo no Flamengo, tá? O negócio está fechado, já foi confirmado pelo Michael, já foi confirmado pelo vice-presidente do Flamengo, Marcos Brás, e agora chegou a hora da apresentação do robozinho, como é conhecido, né? Michagol, como é conhecido pela nação, e vai novamente vestir a camisa do Flamengo. Tá bom, nação? Resumindo pra vocês, essa é a informação, tá? Michael aí, que não faz nem um ano que saiu do Flamengo, ele saiu no início deste ano, né? Pro Al-Rilau, foi lá ganhar uma graninha, tá certo, tem um jogador de futebol aí, tem, digamos assim, uma carreira curta, e, obviamente, surge a oportunidade de ganhar uma grana a mais, tem que ir atrás, tá? O Michael, pra poder rescindir o seu contrato com o Al-Rilau, abriu mão de muito dinheiro, estima-se que algo em torno de 10 milhões de reais, isso mesmo, 10 milhões de reais em bonificações, o Michael abriu mão pra poder jogar, pra poder aí atuar na equipe do Flamengo novamente, principalmente pra poder voltar aí ao futebol brasileiro, que é algo que ele queria já há alguns meses, tá? Ele não se adaptou lá aos Emirados Árabes, tava sentindo muita falta da sua família, dos seus amigos, dos seus entes queridos, né? Recentemente acabou perdendo sua mãe, não pôde estar perto, não pôde estar presente aí com os seus familiares, e por isso ele fez de tudo e abriu mão de uma fortuna, avaliado em 10 milhões de reais, pra poder voltar ao Brasil e conseguir a rescissão contratual junto ao Al-Rilau. E o Flamengo, obviamente, era o clube que ele queria voltar e conseguiu, deu tudo certo, e Michael é do Mengão, beleza? Forte abraço e falou!